Em A Sociedade Norte-Americana dos Negros Mágicos, somos apresentados ao jovem Arendt, cuja vida dá uma guinada inesperada, ao ser recrutado para uma sociedade secreta com um propósito inusitado e cômico, facilitar a vida dos brancos. Neste universo repleto de fantasia e humor, Arendt descobre o mundo oculto de magia e responsabilidade, onde os membros da sociedade utilizam habilidades mágicas para atender as mais diversas e absurdas demandas dos brancos. Ao longo de 1 hora e 44 minutos, recebeu uma avaliação de 3,3 no IMDB, até o momento. Adequado para espectadores maiores de 14 anos, a Sociedade Norte-Americana dos Negros Mágicos está disponível para alugar na Amazon Prime Video, Apple TV e Claro Video. Levando em conta as imagens e dados fornecidos, acha que vale a pena ser visto? Se já conferiu, compartilhe suas impressões. Curta, inscreva-se no canal e mantenha-se informado em nossa central de filmes e séries. Aguardamos você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?